Menino Tops da Ruxadeira Vai jentando, vai jentando, mais um chuchu Vai jentando, vai jentando, vai jentando, vai jentando, vai jentando, vem assim Lampião Bota o cangaceiro pra tocar no paredão Essa é chuchuê que vai tocar nesse verão Bota o cangaceiro pra tocar no paredão Chama a novinha que vai empinar o bundão Bibi senta touro, bebi senta touro, bebi senta Arroja menino, bebi quica touro, bebi quica touro, bebi quica touro Olha o sonho Lampião Isso é a turma do cangaceiro, moço, mais um chuchuê 갱u tamo de volta, machu Em nome de Cães Produções Dava produções Maior sucesso, hein? Então vai Cabo, isso aí, valeu Bibi-ceta-tulô Bibi-ceta-tulô Bibi-ceta-alô, dona Tireza Bibi-ceta-tulô 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 Atenção, meninas, ação Vai chetando, vai chetando, vai chetando, vai chetando, vai chetando Mais um sucesso Vai chetando, vai chetando, vai chetando, vai chetando, vai chetando, vai chetando Vem assim, Lampião Bota o cangaceiro pra tocar no paredão Essa é o sucesso que vai tocar nesse verão Bota o cangaceiro pra tocar no paredão Chama a novinha que vai e pina o bundão Bebe, senta, turo, bebe, senta, turo, bebe, senta Arroja, menino, bebe, tica, turo, bebe, tica, turo, bebe, tica, turo Olha só no lampião Isso é a turma do cangaceiro, moço Mais um sucesso, tamo de volta, mano Essa é a turma, vamos pra próxima, vamos pra próxima